Um casal foi preso após denúncias de maus tratos contra os filhos de cinco... Maus tratos com o filho de cinco meses? Não, um bebê! É um bebê de cinco meses, os filhos de dois anos e de quatro anos. A criança mais velha, mais velha de quatro anos, contou aos policiais que a mãe a espancou com a mangueira de jardinagem. Ô gente, o caso foi registrado na zona rural de Manhoaçu. Não, eu só vou te passar a palavra, eu não tenho pergunta não. Triste demais, Nico. Desalentador. Foi no córrego Boa Vista, zona rural da cidade de Manhoaçu. Quem denunciou os casos de maus tratos foi justamente essa criança de quatro anos de idade na creche em que ela estuda. A moça disse à professora que ela havia sido agredida com uma mangueira de jardinagem e disse também que passa fome diariamente. O Conselho Tutelar, então, acionou a polícia militar que confirmou os casos de maus tratos contra esta moça e também contra esta moça, não, né? Esta criança de quatro anos de idade e também contra os irmãos dela, Nicomedes. Na casa em que eles vivem, foram constatadas situações precárias, insalubres, como sujeira excessiva, inclusive de animais, lixo espalhado, alimentos estragados e muitos outros. Um cenário horrível e inadequado para se viver. Foi constatada também a presença de dois animais, dois cachorros da raça Pitbull, que não estavam, assim, com a menor segurança, não apresentavam a menor segurança, estavam, inclusive, soltos no terreiro e dentro da casa. O que estava no terreiro tinha acesso ao interior do imóvel onde as crianças viviam. A suspeita, ela alegou, na versão dela, que tem o hábito de corrigir os filhos com tapas para educá-los, mas que essa é a primeira vez que usou uma mangueira. Tanto a mãe quanto o pai foram presos em flagrante. Olha, que interessante a literatura pedagógica que ela estudou, né? Tem o hábito de corrigir com tapas o filho para educar. Que literatura moderna, né? Quem é o pedagogo que escreveu sobre isso, hein? Ou o psicopedagogo que tenha escrito sobre isso? Que o tapa educa a pessoa. Uma criança de quatro anos, de dois anos, cinco meses? Ah, eu vi na Bíblia a orientação com vara. Minha mãe usava vara de goiaba lá, deve estar assistindo lá, pensando. Ô, vara de goiaba que eu usei bem usado. Né? Aquele trem de babose, já viu que trem? Aquilo não acaba não, menino. Vai batendo no lombo da gente. Mas era antigamente, gente. Hoje nós estamos no século XXI. Era da tecnologia. Era do diálogo. Onde as pessoas, através de um equipamentozinho eletrônico, conseguem acessar a biblioteca do mundo todo. Conseguem estudar inglês, mandarim, alemão, espanhol, a língua, o idioma que você quiser. É, dialetos, aprender música, aprender a tocar, assistir vídeo. Nós estamos nesse tempo e ainda tem gente com a mentalidade da época da pedra. Estapeando um bebê de cinco meses, o outro de dois usou mangueira. 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 Isso é um problema sério, esse caso da violência. A outra parte da ocorrência é a parte social, Ivan. Alguém tem que acompanhar essa família. Se está em condição precária. A questão do cachorro aqui não tem a ver com raça. Eu tenho um amigo, Gabriel Sapori, que é criador dessa raça. Ele fala, é um cão super dócil. Tem várias pessoas que são apaixonadas com a raça pitbull e outras raças mais, né? Os meninos aqui, é Hot Valley que o País gosta? Tem um aqui que gosta de cão. Hot Valley. Então, cada um tem um. A questão do cão, você também gosta, né? A questão é, é onde você cria e como é que está o estado emocional desse animal também. Porque ele não pode ficar misturado com as crianças. Ninguém aguenta isso não, Ivan. Pelo amor de Deus. Nico, se a criança relatou que passa fome diariamente, e essa parte me machucou demais quando eu li isso na ocorrência, você imagina os animais que vivem lá. Como você disse, não tem a ver com uma raça. Os pitbulls bem cuidados, adestrados, são amáveis, dóceis. A questão é que se o ser humano está passando fome, como está escrito na ocorrência, e num caso desse eu sou extremamente delicado a dizer o que está na ocorrência, o cachorro também está. E num momento desse, a alteração do humor dele pode ocorrer. Tem uma criança de cinco meses nessa casa, Nico Mendes, com lixo espalhado para todo lado. Eu, inclusive, poupei alguns detalhes aqui. O nosso jornal é na hora do almoço. E eu poupei o telespectador do Balanço Geral de alguns detalhes nojentos, segundo a ocorrência que estão acontecendo dentro dessa casa. A gente faz o apelo ao Conselho Tutelar de Manhuaçu para que entrem, como você gosta de dizer, com afinco neste caso e salvem essas crianças, né? E você está cumprindo aqui o protocolo da TV Leste, né? A gente não está aqui para enojar ou esculhambar os casos, né? A gente filtra o máximo possível para passar para a turma de casa. Obrigado. Obrigado.